Seis atores de novelas bíblicas que não são brasileiros e que talvez você não sabia. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Só antes, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like e não esqueça de clicar no sininho. Alguns atores que têm estado nas novelas bíblicas não nasceram no Brasil, ou seja, eles têm dupla nacionalidade. Então vamos ver comigo agora quem são esses seis atores. O ator Roberto Birindelli, que já esteve na novela Apocalipse e agora está na segunda fase de Reis, como O Profeta Samuel, está com 59 anos. Ele nasceu em 1962 em Montevidéu, no Uruguai, e viveu lá até os 15 anos de idade, quando veio com a família para o Brasil por causa do regime militar. Nicola Ciri, que tem 53 anos, já esteve em várias novelas da Record e a última foi a novela Jesus, como Pilatos. Ele nasceu em 1968 em Genova, na Itália. Ele veio para o Brasil em 2003 para fazer um único trabalho e acabou ficando e fazendo várias novelas e filmes. Daniel Blanco, que já fez algumas novelas bíblicas, sendo agora o malvado mais favorito da Record, que foi o Malquias, na série Reis, está com 28 anos e nasceu em 1994 em Lima, no Perú. Ele veio para o Brasil ainda pequeno, mas aprendeu a falar inglês antes mesmo de aprender o português. Cristine Fernandes, que fez a novela O Rico e Lázaro, está com 59 anos. Ela nasceu em 1968 em Chicago, Estados Unidos. Viveu lá até os 3 anos de idade, o que lhe garantiu a dupla nacionalidade. Gisele Thier, que foi a Zípora em Os Dez Mandamentos, está com 39 anos. Ela nasceu em 1982 na cidade do México, vindo para o Brasil com 4 anos. E por último, o ator Charles Paravente, que foi o rei de Sodoma na novela Reis, está com 52 anos e nasceu em 1969 em Nova York. E esses são os atores das novelas bíblicas que não nasceram no Brasil. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.